São mil frutas no Bloxfrutas Pra isso eu vou pegar uma fruta até chegar no nível que o café vai ficar com a metade do lugar só de fruta E eu vou ter que pegar todas as frutas do jogo Será que eu vou conseguir pegar leoparde? Então já comenta Bloxfrutas e já assiste até o final Galera, essa vai ser a farmada final Sério, eu tô zoando Esse serião te duplando antes desse vídeo literalmente Todas as contas que nós reunimos serão utilizadas Que ultrapassam 150 contas Sim, mano, tudo isso Então a gente vai começar, cara E ai, meu Deus, esse servidor não pode cair Então já vou chamar alguns amigos, mano, pra ficar aqui Aí ficar e tudo mais Mas beleza, bora começar aqui a girar Fala aqui, mano, com o Gacha Primeira fruta girada e foi uma ice Vambora, eu não sei ideia onde que vai ficar essa fruta Vai ficar tudo aqui, ó Bem escondidinho, porque não spawna, galera, sabe? O personagem, porque pode acontecer de spawnar aqui, ó Imagina completar aqui e pegar um monte de fruta assim de uma vez Ai, meu amigo também vai girar Dá uma giradinha aí, cara O que que você pegou? Ah, caramba, peguei muito bom Caraca, mano, pego mais logo Dá essa smoke aí, mano Passa essa smoke pra mim Valeu, ai, cara Duas frutas de... 998 ainda falta Mano, peguei a primeira fênix, cara Ou seja, a primeira fruta lendária Já foram 10 giros Olha o tanto de fruta, mano Se a gente somar aqui Já tem 9, ó Com a minha mão, né Quase 10 giros, mano 10 giros com o meu amigo ali Já vai girar É, chegou aqui a próxima fruta A décima, no caso Caraca, eu peguei a referência dessa fruta Ai, peguei, cara O cara tá com a chopp Tendo roubo aqui Spawnou uma fruta aqui Beleza, 40 metros Veio! É uma mushi Falso É a primeira fruta mítica Caramba, velho Como assim? É, mano Não, não, não Peguei, peguei, velho Fruta da massa Tá aqui Opa, quase que o armazeno, mano Calma Vou pro café Velho Olha isso Na minha mão Ai, cara Chama já Meu Deus, velho Essa é a farmada final, meu amigo Vai ter todas as míticas do jogo aqui Eu tenho certeza Cara, imagina a gente pegar uma leoparde Meu sonho É seu sonho, mano É um meu sonho Cara, galera Eu nunca peguei uma leoparde na minha vida Peguei fruta mítica, cara Nossa Galera, vocês não tem noção Mas já foram, velho Incríveis Insanamente Insânicas 40 frutas Tá, eu vou colocar Segunda mítica colocada, meu amigo Ó, 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 ó Ai Que isso, cara A gente não para de pegar fruta mítica Olha, foi uma sorte, Zona Porque dentre 40 A gente já pegou duas E eu sei aí que todo mundo quer uma fruta permanente, né, mano E ela custa Robux E na Bonox O melhor site pra você comprar gift cards Vai ter de diversos jogos Desde LOL, Roblox, Free Fire e muito mais Mas agora eu vou te passar o segredinho Porque eles fizeram uma mega campanha pra galera do Roblox E comprando os créditos da Google Play na Bonox Que agora tem 10% de desconto nos gift cards da Google Play Você vai ter muito mais Robux Porque daí é só você usar esses créditos pra comprar o próprio Robux no Roblox E é muito fácil de você receber seus gift cards Criando uma conta lá na Bonox E cadastrando o seu e-mail feito É onde você vai receber todos os seus gift cards E com os gift cards comprados Eles vão dar BXP's Que você completa o Pass Esmeralda E também dá pra trocar por descontos e prêmios Então corre no primeiro link dos comentários E também no fixado da descrição Pra não perder nada E voltando aqui O 50º giro Não sei se existe isso não mais Eu quero ver Fruta da massa Mano, que isso? Já foram duas dogs Uma gravity Cara, eu tô cagado hoje Cagado é bom, né galera? Mas pegamos aqui outra massa, mano Sabe o que é isso, galera? É pra você deixar o like e comentar Fruta, velho Comenta aí Não, não comenta fruta não Comenta Blossos O Blossos é mais legal Ô, 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 ô O Falso, que isso, cara? Ô, ô, galera O Falso não tá pegando uma mítica, mano Tá ficando triste Caramba, tu é só nova É, cara Tá vendo aí? Você não tá vendo a sorte, mano Agora eu tô com a sorte, mano Caraca Três fruta mítica já peguei, hein? Falso, corre aí pra Factor, cara Começou, mano Uma Cor Cor é bom, né, velho? Spawnou, cara Arrebenta Não tem mais a proteção Então tá de boa Eita, que a gente tá sem eles Caraca, mano Ele foi a viver Calma aí, velho Volta aqui Nossa, velho Acredito É, cara Tava vendo É o poder, mano Calma aí, ó Arrebenta aí esse negócio, cara Aí Pegamos Mais uma fruta Mano É a Portal, cara Você é louco Olha essa frutinha Não, não, não Agora Coloquei mais uma Opa, pera aí Que caiu errado Ai, eu peguei outra Eu vou descoçar aqui Descoça, mano De mescoça aqui Dessa fruta Que nada, velho Eu não tô nem encostando Calma que Spawnou outra, galera Spawnou aqui A mil metros Aí, ó Eu tô do lado de outra Ah, não, cara Uma Rocket É minha primeira Pior fruta Sério Mas também não tem nem como Descer de nível Porque essa já é a pior Tá, eu vou voltar E colocar a fruta Aqui no meio Nossa Olha o tanto, galera Só de brincadeira Nesse início Ih, mano Deu nem 100 frutas Sério A gente tá nem Tipo assim Nem completou, mano Um décimo Mano Tô falando, cara Outra fruta mítica, velho Caraca 75 frutas, galera Você passou aí Olha, cara A gente tá chegando Nem do mil E já tem quase Todas as frutas míticas É, quase todas as frutas míticas Também, mano Eu tô só passando um pouquinho Porque a gente pegou Três, no caso, né Porque a dog Ali eu peguei duas vezes Então foi aqui Uma spirit Uma aqui Gravity E também uma dog Mano Eu peguei Nossa, cara Fruta do mamute Essa daqui É a da atualização E é rara É uma depois Inclusive Acho que da gravity Deixa eu dar uma olhada Realmente, cara É depois da gravity É mítica Eu achava que ia ser Alguma coisa Tipo Entre lindária E tudo mais Mas realmente, mano É mítica zona Caraca Tô entrando no update Fruta do som Dessa vez Que isso Zerei o update Já, mano Pegamos aqui Duas frutas, né A rocket Na realidade Três Rocket Fruta do som E a mamute A dragon A dragon Caraca Uma dragon Com o próprio dragon Que pegou Não, não, não O cara tá com a skin Do dragão E eu aqui O cara não É eu que tô com a skin Do dragão E peguei a fruta Do dragão Não, fala-se Isso também não foi perfeito Se é louco Não, não Olha o tanto de fruta Aqui já E a gente chegou, galera A incrível marcas De 95 frutas Falta só mais 5 Então, mano Já vamos chegar Nesse cenzinho A gente chegou em 300 frutas Galera O negócio tá surreal Vocês não estão me entendendo E olhando essa lista, galera Que eu montei aqui A nossa Fruit Dex, mano Sim O negócio é tipo Uma análise De quantas frutas estão faltando E quais A gente não pegou Então a gente tem aqui Pain, Shadow, Control E Leopard Meu irmão O negócio vai ficar insano Falta só essas 4 Dentre elas A que mais foi difícil daqui Foi essa Venom Ela demorou demais Porém Ainda tá faltando, né A Control, mano Leopard Shadow E a fruta Pain E por enquanto 300 frutas É esse o resultado, galera Meu amigo Haja a fruta E a gente deixou aqui As míticas separadas Então tem uma mamute Uma dragon, cara 3 spirit Mais uma Venom Mais 3, mano Dogues 4 gravity Olha isso E aqui atrás Tem mais coisa, mano É que não tá cabendo Sério Uma pessoa pode spawnar Bem aqui na frente E acaba pegando as frutas Por isso que a gente Já tá levando lá pra trás Mas tem quase todas Do bloco frutas, mano A gente tá chegando Muito perto De terminar tudo Enquanto eu tava aqui, mano Acabaram de pegar Outra dragon Que isso Dropa aí, mano Ai, eu quero essa fruta Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Lugarzinho Nossa Tamo ficando milionário Aqui só com as dragon Agora tá na hora De você pegar Outra mítica Vai, gira aí Ai, cara Eu pego, mano Segura a braba, velho A braba Ui O que você achou Dessa fruta? Não, não Não, não Ai, vai ser Deixa eu jogar Aqui no meio, velho Acabou Pera isso Que? Que? Oxi Que isso, falso É, mãe Na frutação Você é louco Me dá aqui Dá na mão Opa Caraca, mano Mais uma, galera Então, ó Completamos mais uma fruta Da nossa Fruit Dex, mano Falta só mais algumas Calma aí Deixa eu olhar a nossa lista Falta, então Control Aqui, a Pen E mais uma Deixa eu ver Leopard, cara Então tá faltando muito pouca Aí, eu fui girar, mano Veio outra Pen, cara Pegamos Eita Caraca, mano Ainda tem, tipo, um negocinho aqui, né É meio que uma bandana, mano O que, tipo, fecha Caraca, que doido Eu não tinha muito olhado essa fruta Mas tá iradaça, cara Ó, até dropei aqui no chão, hein, galera Eu não sei se esse vídeo vai tancar, mano Porque o servidor tá morrendo Ele já tá com 300 de ping Mas por ter tanta fruta no servidor Tá, agora eu vou fazer o seguinte Vamos guardar ali Porque a gente tem vários locais, meu amigo Tá me faltando só Eu acho que mais duas frutas Sim, galera Control E Leopard Mano Isso daqui é muita pouca Tá, deixa eu colocar aqui, ó Ó, olha onde que a gente vai colocar Aqui Boa, galera Na mesinha mesmo, ó Não tem mais aonde colocar, velho Já já vou tá tacando Até mesmo aqui, ó Atrás do café São duas frutas, então Sobrando aí na nossa Pokédex Pegamos, galera Pegamos Ah, mano Na moral Pegamos a bomba Que isso, velho A Leopard, mano Não, dropa aqui Só Dropa aqui Ai, chama Mano, eu nunca vi Não, não, não Nunca vi essa fruta aqui, mano Galera, eu nunca vi essa fruta, mano Que que é isso, não, mano Isso é real, galera Eu não tô acreditando Mano, a gente já girou 400 vezes E, mano, a Leopard tá aparecendo aqui na minha mão Ó, agora apareceu O server já ficou lagado Sério Ó, eu vou tacar daqui, ó E vocês vão ver a lerdeza pra cair do céu Mano Olha que da hora Pegamos a fruta mais rara do jogo Tá me faltando uma Eu nem lembro qual que falta, mano Depois dessa eu já esqueci de todas Ah, é a Control Caraca, mano A gente não pegou uma Control, mano Não, não é possível isso Calma que eu vou dropar Opa, não pode ser nesse NPC, galera Porque senão a fruta some, tá É, galera Se você dropa no NPC aqui, mano A fruta some É mó perigo Caraca, a gente tem quase todas as frutas míticas, mano Falta só uma Falta a Control, cara Eu preciso da... Não, não Agora não tem jeito Agora eu tô ficando maluco já Cara, eu tô muito feliz De verdade E na nossa, né Fruit Dex Falta uma Meu irmão Control aí É o nosso próximo desafio Mano Meus amigos foram a mimir Falta só uma fruta A Control, cara E eu vou ter que farmar muito Mas de verdade Tipo assim Galera Eu não tô pegando, cara Eu queria só aqui, mano Uma Controlzinha, velho Ó, eu já não tenho nem mais dinheiro pra roletar Como é que pode? Na moral, cara Vai nessa aqui mesmo Que a situação tá feia Olha o tanto de fruta, galera Sério Aqui tem muita fruta Mano Olha isso daqui tudo E galera O servidor tá lagando de verdade Aqui tem tipo umas lendárias Começou meio que a separar Tem do lado de fora, mano Olha isso, ó O tanto de fruta do lado de fora Como é que é possível isso, cara E não vem uma Controlzinha Nelas, mano Já chegou até uma leopardinha Então eu vou começar a girar bastante, velho Na moral Mais ainda Eu vou chorar já E mano A gente chegou aqui Perto das mil frutas Galera Eu não tô tancando mais aqui Galera Fazer esse vídeo Não dá mais, mano Sério Aqui já tem quase mil frutas Falta tipo muito pouco, ó Que não dá mais pra girar, galera A gente já tem aqui Um trilhão de frutas, mano E eu tô muito cansado, cara Realmente a gente conseguiu aqui Pegar várias E agora Eu vou pegar essas frutas na mão, mano Cê é louco? Eu já tô acordado há muito tempo, galera E agora Vamos pra melhor parte Pegar tudo, galera Todas essas frutas aqui Calma Primeiro a gente tem que ficar aqui de frente Olha o tanto de fruta, mermão Não, não Isso daqui é coisa demais, galera Caraca, velho Olha isso Tanto, mano De dragon que veio Eu tinha pegado muito Tanto é que vocês iam no stake de mine Veio também Graffiti Aqui uma dog até caiu no chão, cara Nossa Isso aqui é coisa demais, galera Mil frutas, né, mano Nossa, mano Isso daqui É quase, mano O café inteiro, né Só faltou aí muito pouco, mano Na moral Mas o bom é que a gente alcançou, né, velho Esse nível aí Cê é louco, cara Agora é só a gente aproveitar, mano E guardar tudo no inventário, ó E esse foi o resultado, mano As melhores frutas aqui que a gente conseguiu Tudo na nossa frente Mano, isso daqui ficou incrível, cara Que isso Tá sinistro Não, de verdade, galera Se não falar aqui Que valeu a pena Ter girado todas essas frutas, mano Valeu a pena E foi um trabalhaço Mas agora é só a gente guardar Tudo no meu inventário, mano E também lá Vou botar pros meus amiguinhos E chegou a hora da gente pegar essas frutas, né, galera Adeus, mano Na moral, galera Pega, pega tudo Rapaz Vai tudo pro inventário Caraca Eu já vou pegar, velho Todas possíveis, mano Olha o inventário ficando cheio Meu amigo Caraca, velho Passa, passa por cima Nossa, cara A gente tá fazendo uma lista gigantesca Mano, eu preciso guardar isso daqui De uma só vez Imagina eu voar mimir aqui, mano Não tem nem como, né Pra pegar essas frutas do chão Tá demorando, mano Como assim? E olha, só passando aqui por cima Eu já peguei cinco portal Qual que foi uma fruta rara Que eu peguei bastante ali, ó Tô vendo o light A do que eu peguei quatro vezes, mano A gravity, galera Eu perdi duas sem querer Porque eu dei reset bem no meio, ó Antigamente a gente ia seis Mas virou quatro Mas tá bom, né Pelo menos ali, mano Das místicas Foi a piorzinha Que é a gravity Que quase ninguém quer numa troca Aí vamos juntar tudo Quantas budas, mano Eu quero saber dessa fruta Porque ela é muito boa Ó, deixa eu dar uma olhada aí Buda, cadê, 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 mano Nossa, só de lista aqui Eu já tô perdido Quatro budas Beleza Caraca Coisa demais, galera Agora eu vou é guardar essas frutas Mano, a gente zerou o lugar Mas é isso, galera Rapaz Olha o tanto de coisa, cara Nem eu tô acreditando, ó Então já se inscreve Deixa aquele like Porque esse vídeo deu muito trabalho Valeu Tchau, tchau 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 Tchau